Então nós vamos adorar o Senhor, vamos apresentar a nossa família, que é o corpo de Cristo Nós como o corpo de Cristo, que é a nossa família espiritual Nós vamos adorar o Senhor, amém? Aleluia Recebi o novo coração do Pai Coração regenerado, coração transformado Coração que é inspirado por Jesus Como fruto deste novo coração Eu declaro a paz de Cristo, te abençoo meu irmão Preciosa é a nossa comunhão Adora o Senhor, amém? Somos corpo E assim bem ajustado Totalmente ligado Unidos Vivendo em amor Uma família Sem qualquer falsidade Vivendo a verdade Expressando A glória do Senhor A família Vivendo com o Cristo O grande amor de Cristo Eu preciso de Ti Querido e irmã Preciosa é para mim Você é preciosa nesta noite Para o Senhor Aleluia Recebi o novo coração do Pai Amor ao Senhor Apresente a sua família Coração regenerado Coração transformado Coração que é inspirado por Jesus Como fruto deste novo coração Eu declaro a paz do Senhor Aleluia Te abençoo meu irmão Preciosa é a nossa comunhão Nós somos um corpo Somos corpo E assim bem ajustado Totalmente ligado Unido Vivendo em amor Uma família Uma família Preciosa é a nossa comunhão O Senhor está te ouvindo Neste momento Vivendo a verdade Expressando A glória do Senhor A família Vivendo com o Cristo O grande amor de Cristo Eu preciso de Ti Querido irmão Querido irmão Preciosa é para mim Querido irmão Eu preciso de Ti Querido irmão Preciosa é para mim Querido irmão Querido irmão Sabe meu amor Vou falar uma coisa pra você nesta noite Eu preciso de Ti Eu preciso de Ti